E aí galera, beleza? Tô tranquilo? Tô firmeza? O que que eu falo com vocês? Eu estou depois de um bom tempo E infelizmente tô muito ausente aqui do canal Justamente porque eu tô trabalhando Tem a menina pra cuidar e tem outras coisas pra fazer Velho, o vídeo vai ser curto, certo? Aqui pra vocês, ser um pouco mais direto Desculpa aí o áudio aí Que eu tô no trabalho, tô no escritório aqui E ainda mais tô com um diabo de uma máscara na cara Que eu não posso tirar Infelizmente O jogo Andal O pessoal fica falando E aí, quando é que vai lançar? Quando é que vai lançar? E até agora nada Sei que muita gente tá pronto Tá estressado Porque o jogo não lançou ainda Mais de anos Mas enfim galera, é assim mesmo Tem muito jogo aí que tá sendo lançado aí As battles, test e tal Jogando aí de qualquer maneira E tá cheio de bugs Cheio de erros e jogos Mas enfim Tomara que quando o Andal For ser lançado Não venha com tanto bug E tanto travamento Como Life After Tem E sobre data de lançamento Velho, é meio contraditório assim Falar uma data de lançamento Porque Já postei vídeo aqui sobre data de lançamento Tem uns aplicativos aí que diz que foi Foi dia 30 de outubro que ia ser lançado o jogo Da versão chinesa Agora teve dia 11 Se não me engano foi dia 11 E outras datas aí que muitos aplicativos ficam se pronunciando Mas infelizmente nenhuma dessas datas é oficial Porque eu não trouxe nada sobre o Andal ainda Porque realmente não tem nada explícito sobre o Andal E quando o site da Tecente Se esclarecer alguma coisa Se o jogo vai ser lançado e especular alguma data Eu não vou especular Mas Quando a Tecente se pronunciar sobre uma data de lançamento Aí sim eu venho aqui no canal e falo pra vocês Muita gente tá dizendo que vai vir só o ano que vem Outros dizem que só em dezembro Outros dizem que agora em novembro vai ser lançado Eu não vou chegar aqui e dizer que vai ser lançado Porque eu não sei Não trabalho na empresa Muitos aí ficam colocando conteúdo Copiando o meu conteúdo Colocando no canal deles Vou deixar até os prints aí Pra você dar uma olhada aí É tudo plágio velho Porque não tem APK O jogo não tá sendo disponível pra ninguém As betas que teve já faz muito tempo Então Não tem ninguém jogando esse jogo Se algum Youtube chegar disponibilizando aí o APK E tal Velho O APK só serve pra você ver Se o jogo de vocês O celular de vocês vai ser compatível Se não for compatível Esquece velho Eu compro outro telefone Se algum Youtuber aí chega a dizer que tá jogando o jogo Mano É mentira velho Só eu O Samuka Saval O Waze E poucos Youtubers aqui brasileiro Conseguiu jogar os testes Então Não tem mais ninguém Jogando o jogo Certo? E tem um Youtube aí Que o cara faz um conteúdo massa aí Velho É pouco reconhecido Vou deixar o print aí na tela E também No endereço dele aí Na descrição do vídeo também Do canal dele Pra galera Dar uma passadinha no canal dele Pra dar uma força Beleza? Então galera O vídeo vai ser curto mesmo Porque eu não tô podendo Deixar assim Um vídeo mais longo Foi mais um desabafo também Porque muita gente Fica me perturbando Perguntando Sobre o lançamento do jogo E tal Sendo que não tem nada Split Não tem nada Certo do jogo Se foi lançado Se vai ser lançado Alguma coisa Não vai velho Então vamos esperar Até o final do ano Até o ano que vem Porque sinceramente velho Eu Particularmente Não tô tão assim Ansioso mais por esse jogo E muita gente também Tá muito frustrada aí Porque Faz anos Faz tempo aí Que não tem jogo bom Pode ser lançado no mercado E A gente tá vivendo Só de betas E betas E betas E betas Essa é a realidade Então galera Esse foi o recado Aí pra vocês Beleza? Siga aí O canal dos caras aí E Acompanhe O O jogo Certo? Se quem quiser acompanhar O jogo Acompanhe E não caia Papo furado De youtuber aí Que tá disponibilizando O APK Dizendo que tá jogando O jogo Porque não tem Ninguém jogando Beleza? Então é isso aí galera Valeu É nóis Um forte abraço E até o próximo vídeo Até mais E até o bom dia Beleza? Valeu Fui E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau